Fala amigos e amigas, sou o Binho de Ganso, estou passando aqui para pedir a vocês um voto de confiança nessas eleições para juntos, lutarmos pelo Salvador cada vez melhor. Vote no novo para fazer diferente. Vote! Binho de Ganso 25888. Olá gente, passando aqui para fazer um reconhecimento ao trabalho de Binho de Ganso. Na última eleição ele teve a votação expressiva, ficou bem próximo de se eleger de primeira. Não conseguiu entrar na Câmara, mas mesmo assim não parou o trabalho. Ficou esses quatro anos representando em Gomadeira e bairros novos, como Pau da Lima, São Marcos, toda essa região aqui do entorno da Galposta. E tenho certeza, pelo trabalho que ele fez ao longo desses quatro anos, ele está mais do que em condições de se eleger. Vai ter nosso apoio, porque a gente trata todo mundo bem. Todo líder político que quer resolver os problemas das pessoas, conta com o nosso apoio. Independente de ter mandato ou não. E Binho nesses quatro anos, todas as vezes que teve no nosso gabinete e na prefeitura, foi para trazer demandas, para melhorar a vida das pessoas. E pelo trabalho que ele fez, pelos apoios que ele tem hoje, tantos amigos que ele trouxe para compor o seu projeto. Eu tenho certeza que ele será eleito um dos vereadores do Democrata. Vai ter uma renovação na Câmara Municipal e Binho representa essa renovação. 25888, Binho de Ganso, o nosso vereador. Amigos e amigas de Salvador, estamos na reta final das eleições. E quero pedir o seu apoio a Binho de Ganso, candidato a vereador. Binho de Ganso é um amigo, engajado nas causas sociais e está preparado para ser o seu representante na Câmara de Vereadores da nossa capital. Vamos fortalecer a Bote que defende as comunidades. Bote é Binho de Ganso, 25888. As pessoas estão se aproximando e eu quero aqui trazer uma mensagem para todos vocês. Quero aqui dizer da minha relação de amizade e parceria com o nosso querido Binho de Ganso. Ele que dedica a sua vida para servir as pessoas mais simples e mais humildes da nossa querida capital. Eu tenho certeza que Binho está preparado para na Câmara de Vereadores honrar cada voto que por certo terá nessa eleição e ser um grande vereador. Por isso, não se esqueça, no dia 15 é Bruno Reis, 25 e Binho de Ganso, 25888. No dia 15 de novembro está se aproximando, Salvador vai escolher os seus futuros vereadores. E olha, o cara está trabalhando com ele, não merece ser dizer que é Binho de Ganso, 25 e Binho de Ganso, 25 e Binho de Ganso. Olá, meus amigos, estou aqui para falar com vocês de Binho de Ganso, o cara que luta por Língua Madeira e por toda Salvador. Binho, você vai chegar lá dessa vez e você vai nos ajudar a fazer a nossa cidade, um lugar mais humano e melhor para se morar. Um beijo, Binho, 25888. Esse é o amigo da gente, chegou, 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 a sua vela de abração, Binho é de verdade, nosso veneno é Binho de Ganso.